E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Galera, é o seguinte, é o seguinte Estamos aqui em mais um episódio da nossa série de Last Day Pro canal, beleza? É, logo de cara já senta de dar um like Bora bater aí 200 likes Como sempre vocês vêm cumprindo com essa meta aí E o feedback de vocês tá uma beleza, beleza? O comentário de vocês galera vai tá aparecendo aí no final do vídeo Então fique bem atento, quem comentou no último episódio vai aparecer, tranquilo? Vamos lá galera, é o seguinte Esse episódio a gente vai pegar bastante material aqui Pra gente tá melhorando a nossa base É isso mesmo, a gente vai melhorar a nossa base Então pra isso a gente precisa pegar bastante madeira Porque eu vou tá fazendo as traps lá em volta da nossa base Até mesmo pra zumbi não destruí-la E vou tentar fazer uma armadilha galera Pra quando vir uma horda eu tentar revidá-las né Tentar atacar elas aí preparando uma armadilha pra ela Vamos ver se vai dar certo né cara Então vou pegar bastante recurso e vamos ver mano Beleza? Daqui duas horas vai vir uma horda Talvez não grave nesse vídeo Mas eu vou gravar no outro, vou tentar fazer uma armadilha bacana Se eu conseguir fazer com sucesso eu trago pra vocês Beleza? Vamos lá então Galera, vou pegar bastante madeira aqui Que eu preciso bastante Gasta 10 madeiras cada armadilha Então é bastante madeira né Muita gente também pediu galera pra mostrar minha base Como tá, qual a dica pra fazer a base É, a princípio cara, não tem muita dica assim Mas eu recomendo colocar bastante porta É, por exemplo, você colocou uma porta Coloque, pega esse espinho aqui, vai ser necessário Por exemplo, você fez um quadrado, uma casa no meio Faça outro, outro quadrado em volta Protegendo ela Assim fica difícil né A pessoa, no caso mais pra frente Quando tiver um multiplayer ativo O player que possa invadir né Tem mais dificuldade aí Pra ela explodir mais portas Porque quanto mais porta Mais ele vai ter que gastar de C4 E vai ser bem difícil conseguir C4 A não ser que seja hacker né Aí vai ser mais rápido Mas vai ser bem difícil Se caso sua base tiver bastante porta Dificulta bastante aí o acesso de qualquer player Que possa invadir Vamos lá galera, vou voltar aqui pra casa Pra gente tá melhorando a nossa base aí Eu não recomendo fazer muro forte Pelo menos em volta assim O muro principal Eu recomendo deixar a madeira mais fraca galera Até porque o zumbi destrói né Independente se for muro ou madeira mesmo O zumbi e a horda tá destruindo né É um ponto fraco Tomara que eles arrumem isso Que o zumbi não destrói tão facilmente Pelo menos Porque você vê cara Você capricha pra caramba no muro Aí o zumbi vai e destrói Independente se for madeira ou pedra né Então ó Aqui eu vou colocar espinho em volta aqui galera E pra proteger a nossa base aí Bom, o que eu falei pra vocês Em relação a porta É o seguinte galera O nosso Irineu e o Mustafata aqui Fazem parte da nossa família Não destruíram a parede Tão tranquilo Aqui galera É o principal Só tem essa porta pra acessar minha base Entrei aqui O player teve que usar uma C4 Aqui também teve que usar uma C4 Se ele ficar aqui Ele vai andar só aqui na minha Como se diz Na minha varanda né Onde eu Na minha No meu terreiro aqui da minha casa Por exemplo Aqui se ele quiser invadir E pensar que alguma coisa Não vai ter nada Posso futuramente colocar alguma coisa? Posso Aqui também né Não tem nada Se ele quiser invadir a casa Ele vai ter que destruir essa porta Já é 3C4 aí né No caso Se ele quiser entrar aqui Pra roubar alguma coisa minha Precisa destruir essa porta Já são 4C4 Se ele quiser entrar aqui Vai ser 4C4 também Aí aqui vai conseguir pegar algum recurso Vai madeira Mas as armas Vai estar aqui Vai ser 5C4 Mas aí é só um exemplo Eu poderia colocar outra porta aqui Poderia Poderia colocar mais uma aqui Mais uma aqui Sim galera Quanto mais porta Dificultar o acesso do jogador Vai ser melhor pra você Beleza? Também é chato Você atravessar diversas portas Pra você chegar na sua casa Por exemplo Eu tive que dar a maior volta Pra chegar ali né Mas meu Dificulta bastante Principalmente quando lançar O modo multiplayer Vai dificultar bastante O acesso dos jogadores Beleza? Vamos lá Eu peguei bastante madeira Vou guardar os recursos Que eu peguei aqui Deixa eu pegar Guardar Peguei bastante madeira A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer As proteções aí né De espinho Em volta da nossa casa Eu vou pegar bastante corda Que usa bastante corda também E vou guardar esses itens aqui Pera aí Cara tem muito item aqui Eu preciso jogar em algum baú Deixa eu jogar nesse daqui A princípio Eu vou jogar por enquanto Aqui Beleza Tranquilo Vou pegar bastante Ponta de ferro e corda Que a gente vai precisar aqui Eu andei guardando Galera Justamente pra isso Cara Ponta de ferro Proteção em volta da casa É bastante importante Ajuda bastante Te confesso Que sempre Vira e mexe Tem um zumbi morto aí Aqui na frente Da minha casa Vamos lá Eu vou construir aqui Aqui Spike Trap Construir uma Duas O inventário tá cheio né Cara Eu não consigo construir né Tiago Fazer o seguinte Rapaziada Deixa eu tirar um pouco de item Caramba Caramba Não consigo fazer Tirar madeira Madeira Acho que quando forma Eu fazendo aqui Vai diminuindo Beleza 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 Fazer o quanto der Pra fazer Eu vou fazer Se for necessário Buscar mais madeira Ou qualquer outro item A gente vai buscar Inventário cheio Eu vou jogar aqui Por enquanto Só pra gente Tá fazendo mais Vamos lá Mais Mais Lembrando galera Que eu demorei pra caramba Pegar esses itens Corda mesmo Eu tô fazendo E Madeiras Sempre busco Mas eu preciso queimar Algum ferro Acabo gastando elas E essa ponta de ferro Cara Eu tenho desde o início Eu tô Economizando aí Pra Pra tá fazendo mesmo Essas pontas Essas proteções aí Pra nossa casa Beleza Vou guardar esse restante aqui Quando tiver mais madeira Aí eu faço Já é bastante coisa Lógico que pra cercar Nossa base toda Vai muita coisa Vai muita coisa mesmo Mas dá pra proteger Aqui o princípio O principal Que é A A área da nossa Da nossa moto E do nosso carro Né Beleza Vou colocar um aqui Beleza Vou colocar outro aqui Beleza Outro aqui Outro aqui Cara Não sei a horda de vocês Aí de zumbi Da onde vem Mas o meu Ele vem dessa sequência aqui Deixa eu mostrar pra vocês Vou ter que sair lá fora Mas minha horda de zumbi Galera Vou quebrar aqui Pra não Não perder tempo Não perder tempo Depois eu Opa aqui Não Aqui Pra não ter que dar uma volta Deixa eu destruir aqui Bom Minha horda de zumbi Galera Costuma vir dessa área Aqui ó Ela vem daqui E vai cortando tudo aqui ó Nessa forma aqui Geralmente ela vem lá de baixo Desse outro lado aqui E vem cortando Né Vem cruzando o mapa Você tem que observar bastante isso Galera Pra fazer as armadilhas Aí Né Vê da onde tá vindo Sua horda de zumbi Aí Ela vem daqui A minha E vem destruindo tudo Quando eu coloquei Essas pontas aqui De De madeira Meu Tá evitando muito Ó Tá evitando muito Vou Vou atrair esse zumbi Aqui pra nossa armadilha Cara Tá evitando muito Ser destruída Cara Vai ser mais um Ó Mais um integrante Galera Mas um integrante Aí da nossa Da nossa casa Cara Vamos lá Não Não vai ter como Vai ter Vou ter que matar Esse gay Vai Não vou perder tempo Agora Que o princípio É fazer Então A gente observa Galera Como eu tava falando Pra vocês Observa aí Da onde tá vindo O respaldo do zumbi Né Das hordas Aí O meu no caso Vem daqui E atravessa Você protegendo bem Essa área aqui ó Muito dificilmente Vai ser destruído Sua casa E você também Tem a opção De entrar Se você entrar no mapa Você vai enfrentar Um zumbi Né Se você não entrar Você não vai perder nada Não vai ser nada destruído Mas quando entra É bom É Tá bem protegido aí Pra enfrentar Pra enfrentar eles Beleza Vamos aqui Vou colocar aqui Speak trap Dá pra colocar mais pra cá Que dá Que não vai dar Que não dá também Essa área aqui Perto do carro Não vai dar Beleza Mas tá bem protegido Opa Perdi 100 de dano Cara Caraca Agora eu vou proteger Essa área aqui Beleza Uma Meu vai Bastante espinho Aqui pra gente Proteger Colocar uma aqui Também A armadilha Galera Que eu quero fazer Pra zumbi É nessa área aqui Quero fazer Aqui Cercar aqui Fazer um quadrado Aqui com Speak Trap E vou Tentar enfrentar A horda de zumbi Beleza Já vou colocar aqui Fechar Antes que eu Utilize todos aqui Qualquer coisa Eu pego mais um pouco Vai ser nessa área aqui Pronto Acho que dá pra pegar Mais um lá Eu coloquei lá pra frente Deixa eu pegar rapidão Pegar aqui Essa daqui E colocar aqui Nessa posição Pera aí Beleza Ele nasce daqui Galera Ele vai ter bastante Difficuldade aqui Pra atravessar os spins Então eu vou fazer o seguinte Nossa armadilha Aí tá pronta Cara Eu vou testar ela Em vídeo E trago pra vocês Eu vou gravar aqui Em off Depois trago No próximo episódio Pra vocês Ou trago Em um vídeo Separado Como fazer a armadilha Se der certo Vou testar Não sei se vai dar certo Não sei se eles vão Vim destruindo tudo Mas o princípio Será assim Eu coloquei aqui Os espinhos Vou colocar um aqui Também Lógico Pra cercar E vou ficar aqui atrás Galera Aqui atrás Quando eu entrar No mapa Eu vou ficar aqui atrás Protegido Só utilizando a arma E os zumbis Vão tentar me atingir E eu vou correr Aqui em volta Desses traps Aqui Pra ver O que a gente Consegue fazer O quanto de zumbis A gente consegue matar Beleza? Então galera Ficando por aqui Se gostou do vídeo Não esqueça daqui Super like A dica da casa É essa galera Quanto mais portas É melhor Até futuramente Pra proteger As suas coisas Contra players Que possam vir Invadir Então minha dica É essa Se gostou Não esqueça daqui Super like Galera Que fortalece demais Cada episódio Fiquem todos com Deus Galera E fui Tchau 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 Tchau